A mulher brinca com a outra na feira, aí ela sobe o morro, tem um ataque na frente do marido, se joga no chão, desmaia, grita, esperneia. Como é que pode você ter o acesso de raiva minutos depois? Me contem, vocês são tão inteligentes, tão brilhantes, tudo isso que vocês sabem que são. Então me contem, me dê uma explicação pra isso. Eu, se eu tivesse dito um palavrão, ela teria me dado um tapa na cara, que é o que qualquer mulher faria. Eu não disse, eu não tive nem tempo de raiva. Ela saiu correndo, rodopiando, e eu falei pra ela, ela vai fazer cena lá em cima. Diz e fez. Eu tenho obrigação de achar ela bonita, por quê? Eu ainda disse pra ela, faça como eu, querida. Vai pro hospital, se opere, vai pra santé, se cuide. Eu tenho 70 anos e ninguém diz.